Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai voltar a conferir esse bicho aqui, ó. A gente viu alguns meses atrás, eu comprei ele no Mercado Livre, apareceu lá quando eu tava buscando umas mambas de hardware, de notebook, de PC, acabou aparecendo isso aqui pra mim, um notebook de Pernambuco aqui, ó, do governo. E eu paguei nele 700 mangos. Assim, a gente já tem um vídeo no canal analisando ele, tá? As primeiras impressões desse notebookzinho aqui que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto. Esse vídeo vai tá no card aqui, pra vocês já darem uma olhada. E muita gente comentou naquele vídeo, inclusive, que eu paguei até caro, porque estavam falando que nos sites de venda lá pra cima, no Nordeste, eu sou do Sul aqui, por isso que eu digo lá pra cima. Porque de acordo com o mapa, se olhar pra cima eu vou ver... Nordeste. É verdade. E vocês, a galera do Nordeste, falou que paga 100 reais, cara, 150 reais. Acha isso aqui lá fácil. Aí eu fiquei assim, né? Vixe, amiga. Ó, tomei. E uma coisa que eu também não sabia, eu tava achando que até era pra professores esse notebookzinho aqui. Mas vocês comentaram, galera, que isso aqui era distribuído pros alunos mesmo, né? Então era notebook pra aluno, cara. Show demais, hein? Na minha época, mal livro tinha, cara. Ok, mas o que a gente vai ver no vídeo de hoje, claro? A gente vai abrir ele. Vamos ver qual que é da construção. Eu não abri ainda. Então nesse vídeo de hoje, é ou vou abrir. Vamos ver como é que é a construção dele, a placa-mãe, memória RAM. Eu não sei se dá pra fazer upgrade, dá pra colocar mais memória RAM. O HD aqui dentro, eu não sei como é que tá. Se dá pra gente colocar algum SSD, deixar ele mais rápido. Espero que sim, né? Daí dá pra dar um cauda a mais nesse negócio. E assim, olha só que bacana. Ele pega aqui, ó. Ele vira a tela, ó. Ele é um 2 em 1, ó, bicho. Ele vira um tablet aqui, ó. Ele vira quase um Nintendo Switch aqui, ó. Ô, louco. Não, esse aqui é bem legal, bem legal. E a construção, o plástico dele é bem resistente. Show mesmo. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero que vocês curtam. Se gostar, não esquece. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se junta aqui a nossa turma e me dá uma informática pra mais vídeo, ó. De hardware, de notebook, de PC gamer. Umas coisas mais diferentes. Tornam assim, ó. Que é difícil de ver no dia a dia. Se junta a nossa turma aí. Pode ser? Fechou? Muito obrigado. Então é isso aí. Vamos lá. Tá aí, ó. É ele. É o pequenininho. Secretaria de Educação, Pernambuco, Governo do Estado. Então, galera. Aqui, ó. Parte de cima, telazinha, né? Positivo. A fabricante, ó. Quem fez aí, ó. Foi a Positivo. Até uma galera de Portugal comentou no vídeo passado desse notebook. Eles também tinham isso aqui. Esses mesmos notebooks. É interessante saber disso. Então, assim, galera. Pra gente abrir ele aqui e ver como é que tá dentro. A gente pode ver aqui que o modelo de teclado é um modelo interiço aqui, ó. Ele é só encaixado. Ele não é aquele modelo de teclado que ele... As teclas são embutidas na carcaça aqui, né? Nessa forma de abrir notebook aqui. No geral, a gente começa abrindo sempre por baixo. Tem que soltar alguns parafusos aqui na parte de baixo. E depois soltar o teclado. E soltar mais parafusos que tá embaixo do teclado. Então tem um passo a passo. Meio padrão pra seguir, né? Esses tipos aqui. Tirar a bateria inicialmente, ó. Tirar toda a energia aqui da máquina. Olha só. A bateria é de 5200 mAh. Trabalhando a 10.8 volts. Que dá 56,1 watts hora. Não é ruim? Pra idade que isso aqui tem também. Não é nada ruim, na verdade. Uma pena que, como é mais antigo, consome mais. Então acaba que não dá tanto o benefício assim da economia de energia. Olha o negócio aqui. Tem uma canetinha. Vou tirar aqui já. E tem umas borrachinhas aqui. Eu acredito que essa borrachinha aqui deve ter parafuso embaixo. A performance, se a gente der uma olhadinha no vídeo passado, galera. Tem um Intel Atom aqui, o processador. Intel Atom. Tem 2 GB de memória RAM. Ele tá com o Windows 7 instalado. Inclusive tem aqui uma licença. Tá pela metade o adesivo. Então não tem nem o serial completo aqui de autenticação do Windows. Mas dá pra ver que é uma versão educacional do Windows também. Que não é tão comum, né? Pra pessoal doméstico assim. Bom, mas tem uns parafusos aqui já, hein? Putz grila. Pancada de parafuso embaixo aqui da parte da bateria. Aí. Os parafusos de cima já foram. Tá. Tire tudo que é adesivo aqui na parte de baixo. Agora eu vou ver aqui no teclado se a gente já consegue retirar esse teclado. Aê. Desconectar aqui o cabinho flat. Feito. Ó, bem inteirinho em teclado. Eu acho que até foi trocado por um novo. Ó, que nem eu falei, ó. Um parafuso até tá removido aqui, ó. Tá solto, ó. Tá faltando um aqui, ó. Mas tem outro aqui, ó. Ainda. Tá prendendo parte da placa. Aí, ó. Ah, daí já tem acesso aqui, ó, galera. Já tem acesso à memória RAM e o HD aqui, ó. Tira o teclado e já tá na mão, ó. Interessante, né? Esse formato é bem diferente, né? Primeira vez que eu vejo, assim. Já tira o teclado e tá tudo embaixo do teclado mesmo. Não é do mais prático, mas não é do mais difícil também, né? Eu acho que não precisei abrir todo, todo ele. Na verdade, dá pra ver que a gente tem aqui o acesso, então, ao slot de memória. Tem um módulo aqui, somente um slot. A gente tem mais um slot aqui, então, uma baia 2.5 polegadas. Tá com HD, mas a gente já sabe que dá pra botar um SSD 2.5 polegadas. Então, esse benefício de velocidade de armazenamento dá pra fazer aqui. Do jeito que ele tá, ele pode ficar melhor. Tem só 2 GB aqui também de RAM. Na verdade, é 4 GB, cara. O que é estranho? Pra mim, no sistema, parecia que tava aparecendo 2. Ou posso ter caducado? Não vou dizer que não. E aqui embaixo também tem mais uma plaquinha Mini PC Express. Essa aqui, ó. E essa aqui é a placa de rede sem fio, né? Ela recebe aqui os cabos da antena. Eles sobem aqui no meio na dobradiça e vão até a tela aqui. Dá pra ver mais aqui também o fan. Pra tirar o calor de dentro da máquina. Aqui até que ficou prático a coisa, né? 4 GB de RAM, galera. São DDR3. Memória DDR3. Fico na dúvida se aguenta. 8 GB num só slot. Não bota o Fé desse jeito. Ó, que dá pra ver aqui também, ó. Que tem um outro slot. Pra colocar uma outra placa de rede sem fio. Tem 2 cabinhos sobrando de rede sem fio, ó. Tem uma placa já aqui embaixo, aqui, ó. Ela já tem 2 cabinhos aqui, ó. Aí tem mais esses outros 2 cabinhos aqui soltos. E se olhar assim, ó. Por aqui, a gente vai ver que tem um outro slot dando sopa aqui, ó. Então tem mais uma expansão. Nesse espacinho pequeno aqui, ó. Na verdade, até esse espaço aqui dá pra colocar uma outra expansão de algum SSD. Também. Nessa conexão Mini PC Express aqui. Interessante. Ah, um outro detalhe. Pra fazer as expansões aqui, na verdade, eu nem precisava ter desparafusado a parte de trás, né. É só ter tirado o teclado mesmo aqui. Não tem nenhum parafuso que prende nesse tipo, assim. Show. Ó, galera. Tirei o HD aqui. Tirei uns parafusos que tinham aqui na lateral também. Mais de carcaça mesmo. Eu vou tirar fora aqui os cabinhos da antena, da rede sem fio. E vou tirar essa placa de rede aqui. Aí, ó. Já era. Pelo que eu vi, bati o olho em geral aqui. Acredito que eu já posso começar a arregaçar com a carcaça mesmo aqui. Abrir o bicho mesmo. Pra tirar toda dúvida, eu vou pegar essa borrachinha aqui também, ó. Essas maiores aqui. Que ficam de apoio na mesa. Vamos ver se não tem parafuso embaixo delas. Caramba, a borracha tá aqui, tá, hein. Ó, e aí, hein. Não é que tem mesmo? Nos de baixo não tem. Beleza. Só aqui nos de cima. Eu acho que o notebook, ele até tinha alguma coisa de armazenamento SSD, talvez. E foi removido. Poderia ser também uma placa Bluetooth ali. Aquele slot disponível, né. Ele não tem Bluetooth. Então, assim. Tinha um parafuso espanado dentro ali no HD. E foi esculhambado já por dentro. Isso aí, sem dúvida. Muito reforçado, viu, claro. Deixar aqui apoiado uma chavezinha, né. Tô usando plástico aqui. Esse é um outro ponto que eu gosto de colocar. Usa sempre plástico com plástico na hora de abrir. Tô usando metal, ele é mais resistente com plástico. Então, ele vai dar aquelas marcas, né. Vamos ver, cara. Como é que vai ser isso aqui pra tirar com essa tela maluca. Terminar de tirar tudo que é cabo flat que eu tenho aqui ainda conectado. Porque senão vai dar ruim. Foi. Aqui nessa carcaça aqui de cima, a gente só tem mais o circuito aqui do touchpad e do click do mouse, né. Direita e esquerda. Acabou. Dois cabinhos flat que são disso aí, né. Do click de mouse e do sensor de toque. Isso só. Agora na parte de trás ficou o resto. Ah, vai. Porra, não sabia. Olha, interior assim, ó. Em termos de limpeza, não tá ruim, não. É um notebook de 10 anos fácil de dane. Até que tá bem conservado dentro. Assim, a construção dele é de impressionar, galera. Eu fiquei impressionado. Eu digo na questão de qualidade de plástico, tá. Hoje em dia, notebook é fácil. Tu vai fazer manutenção, abre uma torrezinha de parafuso. Que são essas partes aqui onde tu parafusas no plástico, né. Onde é que vai o parafuso são chamadas de torre. Hoje em dia é fácil. A torre quebra. Vira pó. O negócio é fraco demais. E aqui eu tô achando muito, muito, muito resistente. E a questão de limpeza também, pouca entrada de sujeira. Muito pouca mesmo. E até entendo porquê. Aqui nessa parte de cima que eu tirei, ó. A gente tem ao redor do plástico uma borrachinha de vedação, ó. Olha só aqui, ó. Que loucura. Isso aqui tu não vê hoje. Notebook caro. Tem notebook de mais de 10 mil reais que roda aqui no Brasil, no mercado. E não tem um trato desse. Que esse positivo aqui tem. Putz, vem lá, né. O que vocês acharam, galera? Louco, né. Uma pena na questão de performance, né. Que já tá bem limitado. Dos dias de hoje. Rodando com o Windows 7 que ele tem aqui. Até que ele vai bem. Não é tão problema. Mas se quiser inventar de botar o Windows 10 aqui. Olha, eu fico com dúvida. Até com o SSD. O SSD vai deixar mais leve a coisa. Mas o Atom que tem aqui. Vai pender a coisa. Não adianta. Não tem muito milagre. Uma versão de Linux. Possa ser interessante também, né. Alguma distribuição Linux pra instalar aqui. Junto de um SSD também. O HD hoje parece que ficou 500 vezes mais lerdo. É detalhes finais que a gente tem aqui. O terminal de encaixe da bateria aqui na parte de cima. Padrão. A gente tem os falantes, né. Tem um aqui nesse lado. Mais outro aqui. Também padrão. Sai o áudio aqui pela frente. Pela parte de baixo. O processador ele tá soldado na placa mãe. Na parte de baixo dela. E é isso aqui, né, galera. É isso. A parte de tela eu não vou abrir. Porque é uma tela convencional. O LCD e o painel aqui. O único diferencial que poderia ser aqui é mesmo que tenha a questão de toque com a caneta. Mas ok, galera. O que que vamos fazer agora? O que que a gente inventa agora? Eu tava me perguntando esses dias o que que a gente poderia fazer pra brincar com ele. Com essa performance mais reduzida. E aí eu lembrei das minhas épocas de criança. De infância. Quando eu tinha um Playstation 1. O único console que eu tive. Um Playstation 1. Tem um jogo massa, né. Que dá pra emular. Exige muito pouco de hardware, né. E isso dá pra fazer aqui. Ou seja, esse mini PC aqui. Dá pra virar um Playstation portátil, cara. E aí, o que vocês acham, galera? Vamos testar? Mas a gente vai descobrir como esse notebook vai ficar com um Playstation emulado. No vídeo de amanhã no canal, galera. Este elemento cara de pau. Hoje já deu pra ver como é que ele é feito. Como é que é a construção. As formas de upgrade que são possíveis aqui. E principalmente a parte de construção. Que é um dos pontos que eu já tinha mencionado no primeiro vídeo. Mas agora, olhando mais uma vez. Eu reforço ainda a minha opinião. Interessante, né. Como eram as coisas anos atrás. Como estão ficando agora. Em carro parece que é assim também, né. Parece que os anos vão passando. E a gente vai pagando mais por uma coisa mais simples. Paga mais por uma coisa menos acabada. Esse é o meu ponto de vista. E com isso aí, nosso vídeo de hoje já ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fique ligado. Amanhã aqui no canal. Vamos ver como é que fica o gameplay de PS1 aqui. Fechou? Muito obrigado pela força e pela presença de sempre, galera. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.